Bom, essa make ela é bem usável, eu achei assim, e colorida também, bem bonita pra quem quer fazer diferente e ficar bonita num dia a dia normal. Eu achei ela que é um look bem quente, assim, com o laranja em cima. Bom, se vocês quiserem aprender como fazer, é muito simplesinho, só continuar assistindo. Beijos, meninas! Bom, vamos começar então? Pra fazer esse look, a gente vai usar principalmente a paleta de 120, que a minha está com desfalque, que depois eu vou ter que arrumar, que uma sombrinha que tá caindo. Ops, espero que a iluminação seja boa. A gente vai começar com essa sombra aqui, da ponta, que é um azul, tá? E usar essa misturada com essa daqui, um azul meio verde, pra fazer esse olho bem smokey, colorido. Um pouquinho dessa, clarinha, com um pouquinho daquela mais escura. Tá? Fica assim. E a gente vai começar a aplicar... Ai... No cantinho interno do nosso olho e um pouquinho embaixo também. Então vamos lá. Espero que vocês estejam enxergando bem o que eu tô fazendo. Aí ficou assim, ó. Um pouquinho. Não se preocupa muito agora não, porque a gente vai misturar as cores, então... Fica bem mais fácil depois que a gente tiver quase tudo pronto, retocar as cores. Aí agora a gente vai pegar esse roxo... Esse aqui... Misturando com esses dois aqui, tá? Quando eu uso a paleta de 120 cores, eu misturo muitas cores. Pra dar efeitos melhores e um pouco mais originais. Ó. E a gente vai aplicar no resto da nossa pálpebra. E já mescla com o verde do início. Gente, não se preocupa se não ficar bom, ó. Se ficar borrado. Se tudo vai ser bem esfumado, tá? Então... Relax. Se preocupa em deixar ele bem esfumado com esse verde. Se o verde sumir... Joga mais. Aí, ó. Ficou bom agora. Tá? E agora a gente vai pegar e começar a esfumar. Eu vou usar pra começar a esfumar um pouquinho daquele preto com... Ai, você fica mostrando, né? Pera aí, então. Um pouquinho desse preto com brilho. E um pouco desse marrom aqui. Que eu não sei onde tá. Do preto com brilho e do marrom um pouco mais escuro. Mistura um pouco dos dois. Dá uma saculejada. E vem fazendo um côncavo. Não se preocupa. Faz assim, ó. Bem escândido. Bem escolechado. Tá? Ó. Já fiz. Aí agora a gente vai pegar do outro lado da paleta. Dessa vez a gente vai ficar usando bem os dois lados da paleta. Porque eu normalmente... Ai, gente. Que saco. Pera aí. De usar agora este laranja. E um pouco deste daqui. Este. Com estes, tá? Uns dois laranjas assim, em tons mais... Mais corais. Essas cores aqui. E a gente vai aplicar por cima. Tá? Com o mesmo pincel. E aí a gente vai ficar fazendo estes movimentos. Até chegar num tom legal. Vou pegar um pouco de amarelo também. E vai esfumando. Aí faz um pouco de marrom. E vou passando. Tô fazendo tudo com o mesmo pincel, tá? Aí, ó. Eu agora cheguei num tom. Que eu gostei aqui em cima. Vou pegar o preto. Só que com um pouco mais agora. E vou fazer o cantinho. E um pouco aqui da... 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 Da marcação do meu côncavo. Tá? Mais um pouco de marrom. Mais um pouco de marrom. E esfuma por cima. E aí você vai montando até ficar... Igual assim dos dois lados. Ou seja... Com marrom. E aí eu vou pegar... E aí eu vou pegar... Assim, ó. Pega um pouquinho desse brilho. E passa em cima do roxo. Como se fosse um glitter. Ó. Vem de novo no branco verde. Três pra... Caguei tudo. Pronto. E agora a gente vai pegar um pouco do roxo. Que a gente usou. E... Descer e passar aqui embaixo. Sempre acompanhar as cores. Vai cair um pouquinho do seu rosto. Pega um paninho. E... Limpa. Depois pode retocar um pouco. Aí agora eu vou passar... Achei tão bonito esse look. Que fica bem diferente. E esfuma muito bem. E o... O... Sacado desse look. É você esfumar muito bem as cores. Vou pegar esse branquinho dessa minha paleta. Ele é bem cintilante. Vou passar ele com um pincel pequenininho de detalhe lá em cima. Iluminar bem aqui em cima. Passar mais um pouco aqui. Iluminar bem aqui no canto interno. Trazer pra dentro. Agora a gente vai... Terminamos já. Deixa eu pegar um lápis preto. Fazer uma linha aqui em cima. E por que eu vou fazer com o lápis preto? Eu não quero uma linha muito certa. Porque o que eu quero mesmo é dar volume nos cílios. Então... O ideal é que a linha esteja... Não muito forte. E não muito marcada. Que aí quanto mais... Se estiver escuro aqui, ela vai dar mais volume nos cílios. Um pouquinho de rímel. Eu vou usar aquele da Clinique. Vou pegar só o espelho. Um pouquinho de rímel. 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 Pronto, acabei já o rímel Bom, e agora eu vou misturar Dois blush Os dois são da Dylos É um Ops Um é na cor Esse aqui é na cor Ruby 4, que é um rosa bem forte E o outro é na cor 8 Olho de tigre, que é um Tijolo bem forte Vou misturar um pouquinho dos dois Já passei aqui desse lado Um pouquinho desse Tira um pouco o excesso Um pouquinho desse E eu vou aplicar só aqui No canto, como se fosse Fazer um contorno Só que não exatamente um contorno Esfumo bem Só aqui nesse canto E subindo um pouco Para as têmporas aqui em cima E aqui Só daqui também Ele vai dar um efeito meio rosado E um pouco Vermelhado Ele vai dar um efeito de vermelhidão Assim Eu acho bem bonito Tá? E aí você tem que tomar cuidado Porque na hora de misturar blush Você tem que se preocupar em deixar Bem uniforme as duas cores, tá? Bom, e na boca Eu vou usar um batonzinho nude Eu vou usar o meu nudezinho Também da Dylos Esse é o Pérola Tá? E comentem, se inscrevam E dê um gostei se você gostar Tchau, tchau